Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso BRB 2022. E sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso BRB, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim As macros no software Microsoft Excel são utilizadas para Letra A, facilitar a construção de tabelas Letra B, criar gráficos dinâmicos Letra C, operacionalizar funções de soma e subtração Letra D, automatizar operações complexas e ocasionais E a letra E, automatizar operações repetitivas E aí, pessoal, qual dessas respostas nós vamos dar para o uso das macros no Excel? Excel, aliás, essa resposta vale para o uso de macros no Excel, no Word, no PowerPoint, porque isso existe em vários programas Então vamos ver isso na prática do Excel Acompanha comigo Quando a gente entra no Excel, pessoal, vocês vão encontrar aqui na guia Exibir Observa, cliquei agora na guia Exibir E aqui aparece a opção Macros, ó, esse botãozinho aqui E aí quando a gente clica, a gente vê que tem algumas opções, como por exemplo, Exibir macros e Gravar macros Se a gente pedir para gravar uma macro, a gente pode gravar dentro da macro uma sequência de operações que a gente realiza frequentemente Por exemplo, imagina que sempre aqui no Excel eu faço negrito, depois itálico, depois sublinhado e depois centralizo Tenta imaginar isso, faço negrito, itálico, sublinhado e depois centralizo O que eu posso fazer? Eu posso gravar uma macro com todas essas operações Eu peço para gravar a macro e aí clico em negrito, itálico, sublinhado e centralizo Aí essa macro fica gravada Depois que essa macro ficou gravada, basta clicar para pedir para Exibir a macro e executar aquela macro Que aquela operação vai ser realizada de uma só vez Negrito, itálico, sublinhado e centralizado Então macros são funções automatizadas que gravam ou programam sequências de comandos E é muito útil criar macros quando a gente realiza de forma repetitiva uma determinada tarefa Então se eu faço sempre esse negrito, itálico, sublinhado e centralizado Então eu crio uma macro Aí eu só executo essa macro e já faço o negrito, itálico, sublinhado e centralizado É isso, macros são funções automatizadas que automatizam e melhoram o desempenho Dessas tarefas que a gente realiza de forma repetitiva nos programas, no caso aqui no Excel Então voltando lá para a nossa questão, a questão dizia As macros no software Microsoft Excel são utilizadas para A resposta tem que ser a nossa letra E de Equador Que dizia são utilizadas para automatizar operações repetitivas Como eu falei, se eu repetitivamente faço negrito, itálico, sublinhado e centralizado Então eu gravo uma macro E aí quando eu executar essa macro ele faz automaticamente essas operações que eu gravei para aquela macro Então, porque na letra D ele dizia Automatizar operações complexas e ocasionais Não, a gente cria macros justamente para automatizar operações que a gente realiza de forma repetitiva Como bem descreve a letra E de Equador Que então é o gabarito e a resposta desta questão Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida E se gostou do nosso vídeo, não esquece Marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso BRB 2022 Pode acessar o nosso site O endereço é veonconcurso.com.br E o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo Valeu pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!